Música Implantado há cerca de 12 anos o projeto Pilotão Mirim aqui, que funciona no terceiro batalhão da cidade de Arapiraca e agrega alunos de Arapiraca, Lemueiro de Anadia, Feira Grande e também da cidade de Craibas. Finalmente o projeto ganha sede própria, uma escola com três salas de aula aqui dentro das dependências do terceiro batalhão. Inaugurado nesta quarta-feira com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, o Coronel Wellington Bintencur, também do comandante do terceiro batalhão, o Tenente Coronel Luciano Filizardo e demais autoridades. A edificação do prédio onde o Pilotão Mirim terá aulas presenciais a partir de agora, feito em uma parceria entre o terceiro batalhão e também a mineradora Vale Verde, que fica na região de Craibas. E vamos conversar com o Tenente Coronel Luciano Filizardo e ele falar desse momento importante para a educação de jovens de escolas de toda a região dentro do projeto Pilotão Mirim. Sede própria, mais um passo nessa história tão bonita do Pilotão Mirim, um pelotão que, como você bem disse, iniciou há 12 anos. Hoje temos um marco histórico que é o quartel do Pilotão Mirim e que esse momento seja não só marcante hoje, mas a partir de hoje. Que ele possa ser um divisor de águas. Antes os meninos tinham salas improvisadas, hoje eles têm uma sala que é deles, foi feita para eles, construída, pensada neles. E que tudo isso se reflita em cidadãos muito mais conscientes e multiplicadores dos bons valores para a sociedade. E a gente fica muito feliz com esse momento, sabendo que a partir de hoje as coisas melhorarão mais ainda para essas crianças. Com 14 anos de idade e a 4 fazendo parte do projeto Pilotão Mirim do 3º Batalhão, Tavares, que já chegou à patente de Tenente Mirim, fala com orgulho como o projeto tem feito a diferença na sua vida escolar. É uma oportunidade muito grande. Aqui a pessoa é tipo, como diz, matuto, muito traquina. Aqui a pessoa aprende a ser muito disciplinada. Melhorei muito as minhas notas. Aqui o reforço é muito bom. Eu, na escola, eu tirava tipo 6, 7, aqui com reforço, é mais severo. Tirei 10, estou começando a tirar 10. A sargento Jaqueline coordena o projeto Pilotão Mirim há 5 anos, mas já acompanha o trabalho da garotada desde sua implantação em 2010. Para a militar, a inauguração da sede própria do Pilotão Mirim é a realização de um sonho. O projeto Pilotão Mirim é um projeto social do 3º Batalhão que vem atuando há 12 anos. E a importância desse projeto é justamente direcionar essas crianças no caminho do bem para que com isso elas não queiram se desvirtuar e quem sabe até entrar no mundo do crime. Então, justamente por isso, Pilotão Mirim está aqui e existe no 3º Batalhão para dar um encaminhamento a essas crianças. Atualmente, estamos com 4 municípios. Arapiraca, Feira Grande, Craibas e Limoeiro de Anadia. E a nossa vontade era atingir todas as regiões próximas ao 3º Batalhão. Mas, por questão de logística, infelizmente não dá para atender. A importância disso é porque poucos alunos que participam do projeto de determinada cidade, eles são disseminadores. Eles vão espalhar o que eles aprendem aqui com a gente, com seus colegas, seus familiares. Então, dá importância deles participarem do projeto Pilotão Mirim. Gratidão, principalmente, ao pessoal da Vale, Mineração Vale Verde, que foram eles que forneceram essa estrutura física para a gente. E com isso, além da segurança física para as crianças, temos também como desenvolver atividades que antes não eram possíveis, porque a gente não tinha tantas salas de aulas como temos agora. E podemos também ampliar o número de alunos. Antes, o Pilotão Mirim comportava 70 alunos. Esse ano, vamos poder comportar 100 alunos. Graças a Deus, hoje aqui no Pilotão Mirim, nos encontramos com alunos que hoje em dia já estão terminando faculdade. Alguns já são pais de família, mães de família. E quando eles encontram a gente, às vezes a gente nem reconhece, porque já são adultos, os alunos que foram principalmente da turma 2010. E eles vêm reconhecer isso com a gente, vêm agradecer o aprendizado que tiveram com a gente. E só o fato de a gente ver que continuaram no caminho do bem, nossa, isso é importante demais para a gente.